A água, aqui diz, natural, mineral water, só que aí vem escrito sparkling, que é de Sparkling, de brilhar, mas na verdade aqui é gasificada, isso eu peguei na loja de conveniência, tava, nem parecia que é, não tinha nada, só fui perceber na hora que eu abri, não sei, odeio, água gasificada, muito ruim, tchau. Dei muito mais sorte que minha mãe, que ela ficou no, acabou ficando uma visão pro metrô muito feia, pelo amor de Deus, o dia tá bem no bando hoje, ó, bom, aí, isso aqui de noite ficou bem legal, olha só que interessante, lá tá escrito, ó, aqui, você pode ver que tem desenho de golfe e de tênis, nesse, nessa, em cima do indoló, que tem as bolinhas vermelhas e escrito em amarelo, tá escrito INDOA, INDOA, seria INDOOR, né, dentro, né, em português, e aí desse lado aqui, nessas duas faixas, o I verde tá escrito, é, TENISO, SENDA, agora, o SENDA, não sei, o TENISO, de TÊNIS, e GORUFO, embaixo, GORUFO, de GOLF, vamos jogar GOLF e TÊNIS aí, pode vir aqui, vem, falou. Só uma pequena visualização do meu quarto do hotel, mas eu me liguei agora na privadinha, privada, normal, né, sempre, eletrônica e com botãozinho ali, bonitinho, mas o melhor tudo aqui é, é quentinho, sempre, sempre, sempre tá quente, faz barulhinho, eu ia mostrar aí, e aqui atrás a geladeirinha, mas é isso, falou. Bom, ontem saí de São Paulo, tava, tá de boa, tranquilo, sem... Ontem, ontem, na verdade, quando eu, depois que eu saí de São Paulo... Um, não, ontem. E aí, eu adormino. Um, então...